Como vencer a depressão, a tristeza? Eu nunca vou esquecer na minha vida, uma época que eu sofri tanto, uma tristeza quase difícil de tolerar. Uma tristeza angustiante, horrível, horrível. Eu lembro que três coisas mudaram a minha vida em relação a isso. Primeiro, eu me convenci pela palavra de Deus, que Deus queria que eu vivesse sempre cheio de felicidade e de alegria. Eu peguei os textos da Bíblia, por exemplo, Filipenses capítulo 4, versículo 4 diz Isso é a Bíblia que está mandando. É a palavra de Deus. Jesus disse, pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Jesus também disse em João capítulo 15, versículo 11 A minha alegria eu vos dou para que a vossa seja completa. Então, é a vontade de Deus que você tenha alegria, mesmo nas circunstâncias difíceis. Isso já me leva para o segundo ponto, é que a nossa alegria não depende das nossas circunstâncias. A nossa alegria depende de quem Jesus nos faz, de quem Deus nos fez. Veja bem, quando você entrega a sua vida totalmente para Jesus, A Bíblia fala que o Espírito Santo veio morar dentro de você, ele regenerou você e ele traz alegria. Talvez você diz, sim, pastor, eu sei que no mundo espiritual eu tenho essa alegria, mas a depressão é uma coisa que está me levando tão ruim, eu não consigo me livrar dela. Como me livrar dessa deputada? Uma vez que você entende que é a vontade de Deus que você seja cheio de alegria constantemente, independentemente das circunstâncias. Uma vez que você sabe que ao nascer de novo, ao entregar a vida para Jesus, Deus te deu essa alegria completa dentro de você, ele já te deu essa alegria. A Bíblia fala que ele já te deu essa alegria, inclusive em Gálatas capítulo 5 fala que é um dos frutos do Espírito, é alegria, e o Espírito Santo agora mora dentro de você, você tem alegria infinita dentro de você. Então falta a terceira coisa, agir em fé, agir em fé. Eu lembro quando eu fiz isso, eu falei, Deus, hoje eu vou colocar em prática a tua palavra. Mas lembre-se, eu já tinha feito a tarefa de casa, eu tinha meditado por meses em 30 versículos da Bíblia sobre alegria. Versículos como esses que eu estou citando para você e muitos outros, como Neemias capítulo 8, versículo 10, que fala que a alegria do Senhor é a nossa força. E eu peguei esses versículos e fiquei meditando. E aí eu falei, agora eu vou colocar em prática. Então eu já sabia o primeiro princípio, que Deus quer que a gente seja cheio de alegria constantemente, independentemente das circunstâncias. Segundo princípio, que Deus já tinha dado a alegria dele completa dentro de mim. E o que eu tinha essa alegria e ela não dependia das circunstâncias, era por causa daquilo que eu sou em Cristo e da alegria sobrenatural que ele já havia me dado. E agora o terceiro princípio, eu comecei a colocar essa alegria em prática. Eu lembro que eu fui lá para uma floresta, perto da faculdade onde eu estava estudando. Eu entrei naquela floresta e eu falei, eu creio a palavra de Deus. Eu estou cheio de alegria. E o Espírito Santo falou para mim, então se você crê isso, o que uma pessoa alegre faz? Ela começa a agir como alguém alegre. E eu comecei a rir pela fé. Eu comecei a dançar lá e pular pela fé. Pela fé crua e nua, não estava sentindo nada. Mas eu fiquei rindo pela fé. Dizendo pela fé, a Bíblia não mente. Eu estou cheio de alegria. E eu fiquei pulando e rindo pela fé. E dançando pela fé. E na medida que eu fiquei fazendo isso, uma alegria sobrenatural que já estava dentro de mim, começou a borbulhar, começou a manifestar. Deus é minha testemunha. Deus é minha testemunha. Eu nunca mais fiquei deprimido. E de lá para cá, já fazem mais do que 30 anos, eu estou cheio de alegria sobrenatural. Então você também pode estar cheio de alegria sobrenatural. Eu declaro toda a depressão quebrada em nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo.